Série C Os dois primeiros colocados de cada grupo Garantem um acesso Os líderes de cada grupo disputam o título É esse o regulamento Temos os oito times que vão brigar por quatro vagas Na Série B o ano que vem E olha, terminou o turno Terminaram os três jogos do turno E olha, o Paysandu Sete pontos Líder isolado do Grupo C Tá numa situação maravilhosa Maravilhosa Tem quatro pontos de vantagem do terceiro e do quarto colocado Bela vantagem E o Brusque 100% de aproveitamento Nove pontos Tem cinco pontos do São Bernardo Que é o segundo E seis do Operário Que é o terceiro Tá uma vitória praticamente de subir Olha o Brusque que caiu o ano passado Na Série B E agora já pode voltar No ano seguinte Maravilha Maravilha o trabalho Falar de tudo isso pra vocês Lembrando que Terminou o turno Hoje subiriam O Brusque Primeiro do Grupo A O Grupo B com nove pontos São Bernardo Segundo com quatro pontos Os dois subiriam E o Brusque ia pra final Subiriam no Grupo C Paysandu Primeiro colocado com sete Faria a final com o Brusque E o Volta Redonda Com quatro Segundo colocado Subiria Certo? No turno Faltam agora três jogos Nós teremos ainda Nove pontos em disputa Então muita coisa pode acontecer Um exemplo é o São José Que é o Lanterninha Com um ponto do Grupo B Faz dez pontos De repente pode subir Com dez pontos O Lanterninha Botafogo da Paraíba Tem treze Com dez pontos Ou com nove pontos Ele vai a doze Pode subir Então muita coisa Vai acontecer Vamos aguardar Vou falar sobre tudo isso Fichas técnicas pra vocês E tal Mas antes de mais nada Convido você A fazer inscrição Aqui no canal do Luiz Ademar Ativar o sininho Pra cada novo vídeo E você ser avisado Pedir seu like Sua opinião Sua informação Enfim Vamos trocar aquela ideia Que a gente faz sempre No meu Twitter No meu Instagram Luiz Com Z Luiz Ademar J.R. Perfeito? Então vamos começar Com os jogos do sábado O sábado aqui em São Bernardo do Campo No grande ABC aqui de São Paulo Eu sou de São Paulo O São Bernardo jogou mal Empatou com o São José Um a um Perdeu uma grande oportunidade De ficar numa situação Maravilhosa Tinha vencido o operário em casa Perdeu fora E agora empatou em casa E agora a abertura do retorno Vai ser com o próprio São José Com o Zequinha lá em Porto Alegre Então O São Bernardo não fez um grande jogo O São José não fez um grande turno Um ponto de nove disputados É o Lanterna Na situação delicada E o jogo acabou empatando Verdade que O primeiro tempo Eu anotei aqui O São Bernardo começou em cima Começou pressionando O Alex Reinaldo Do lateral direito Quase fez um a zero Aí jogando no contra-ataque Mais recuadinho Indo pro contra-ataque O Taylon Meteu uma bola na trave Pro São José Jogo parelho E aí com mais posse de bola Com mais domínio Com mais chegada ao ataque Sem tanta Pontaria assim Do São Bernardo Até que o João Carlos Num cruzamento preciso Fez um a zero Fez um a zero No primeiro tempo Aí aos 30 do primeiro tempo Fez um a zero Pro São Bernardo Não fez E aí o Taylon Acabou empatando O juiz até anulou em campo Mas o VAR validou O Taylon Aos 15 do segundo tempo Empatou Aí evidentemente O São José Deu uma retrancada O São Bernardo Foi em cima E aí o São José Começou no contra-ataque O jogo aí Ficou muito travado No final O Hélder Zagueiro Do São Bernardo Acabou sendo expulso E um a um Um a um Só não foi tão ruim Porque terminou a rodada Com a vitória do Brusque Em cima do São José O São Bernardo Terminou na zona De classificação Quatro pontos Ele tá com quatro pontos Mas evidentemente Na abertura agora Do retorno Ele vai ter que ganhar Do Zequinha lá Pra poder ficar Numa situação melhor Porque ele fez duas partidas No turno em casa Agora vai fazer duas foras Duas fora Então até por isso Vai ter que tomar cuidado E o Zequinha Vai ter que vencer O São Bernardo De qualquer jeito Pra seguir na briga Se perder Já sai da briga Pelo acesso Essa é a realidade São José e São Bernardo Jogam no próximo sábado Agora dia 23 16 horas Lá em Porto Alegre Na casa do Zequinha Campo de piso sintético Certo? No outro jogo do grupo Ontem Que jogaço Um dos melhores jogos Sete gols Vou falar pra vocês Que o Operário Ah Antes de falar do Operário Deixa eu só dar Ficha técnica Do São Bernardo São Bernardo Empatou com Alex Alves Alex Reinaldo Jefferson Hélder Matheus Salustiani Atua Henrique Carlos Itambé Depois Silvinho Lucas Tocantins Bruno Michel Rodrigo Souza Matheus Oliveira Depois Hugo Sanches João Carlos e Romeson Técnico Márcio Zanardi São José Fábio Ramp Fredson Jadson Lucas Cunha Mateuzinho Nonato Depois Marco Rafael Carrillo Depois Bruno Jesus Cal Guilherme Beleia Depois Denner Taylon Thiago Santos Depois Rondinelli O técnico é o Thiago Gomes 2.344 pessoas No estádio 1º de Maio Lá em São Bernardo do Campo Então foi 1x1 E aí eu tava falando pra vocês Do 4x3 Do Que jogão Do Brusque Com o Operário Jogão E vou falar também pra vocês A minha opinião Vem dos melhores momentos O Operário jogou melhor Que o Brusque Mas o Brusque Na reta final do jogo Passou um trator no Operário E conseguiu Que eu não acreditava Eu não acreditava Mas enfim 3 minutos de jogo O Felipe Augusto Fez 1x0 pro Operário 3 minutos de jogo Faz 1x0 E o Operário em cima O Operário em cima Melhor que Irano Contra-ataque Pênalti pro 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 Brusque Que o juiz não deu Mas o VAR chamou O juiz foi lá Viu Guilherme Queiroz cobrou Fez 1x1 Então num primeiro tempo Que o Operário foi melhor O jogo acabou 1x1 Acabou 1x1 Beleza Fomos pro segundo tempo Começou o segundo tempo O Eduardo Neto No chute da intermediária Faz 2x1 pro Operário de novo 2x1 pro Operário de novo Beleza E aí o jogo ficou lá e cá Mas com o Operário em cima Criando mais e tal Foi fazendo as substituições O técnico do Brusque O Luizinho Lopes E aí tirou o Guilherme Queiroz Colocou o Olavo O Cartilheiro Dessa vez o Olavo Tava no banco Que o Guilherme Queiroz Tinha feito o gol de pênalti Tirou o Bala E colocou o Diego Tavares Ele foi mexendo Mexendo nos volantes No Rodolfo e no Matos O Luizinho Lopes Foi mexendo E aí aos 40 do segundo tempo O Olavo que tinha entrado No Guilherme Queiroz Mostrou oportunismo E faz 2x2 O empate já era um castigo Pro Operário Mas beleza Você tá empatando fora de casa O Olavo aos 44 Empatou aos 40 E aos 44 virou Virou pra 3x2 Aí o Dentinho Aos 46 fez 4x2 E aos 49 O Lucas Impólito Descontou pro Operário Jogo maluco Mas jogo emocionante Eletrizante Com variações de jogada E o Brusque Chega a 100% 9 pontos É difícil você não acreditar No acesso do Brusque Difícil Mas enfim O Brusque do Luizinho Lopes Jogou com Matheus Nogueira Danilo Belão Depois Ayrton Everton Alemão Wallace e Alex Juan Rodolfo depois Luiz Henrique Mattson depois Moisés Gemerson Everton Bala Depois Diego Tavares Guilherme Queiroz Depois Olavo E o Dentinho Técnico Luizinho Lopes O Operário do Rafael Guarnais Perdeu com Rafael Santos Sávio Alain Godói Depois Jonathan Silva William Pará Depois Lucas Hipólito Índio Depois Eduardo Neto Vinícius Diniz Dudu Cássio Gabriel E depois o Eric Felipe Augusto Felipe Garcia Depois o Trelles Que jogo maluco Mas olha Quase Quase Festejando o acesso O Brusque Brusque nove pontos Operário quatro Desculpa São Bernardo quatro Operário três São José um Eu diria que o Brusque Vai subir E os outros três times Vão brigar Pela próxima vaga Mas a chance do Operário Claro Para segurar um pouco O próprio Brusque Agora No próximo sábado Dezenove horas O Operário joga lá No Paraná Lá em Vaz da Grande O Operário Ponta Grossa O Operário de Ponta Grossa Ele joga em casa No Paraná Contra o Brusque Então Você vai ter Vamos supor que o Operário E o São José ganhem O Operário vai a seis Passa a ser o segundo colocado E o São José fica com quatro Junto com o São Bernardo E todo mundo na briga Todo mundo na briga Mas vai ter que ganhar do Brusque O Brusque se ganhar Já festeja o acesso Com doze pontos Soltando duas rodadas Ele já festeja o acesso Se ganhar Do Operário Lá no Paraná No próximo sábado Vamos para o grupo C Então O grupo C O Amazonas Estava estreando o técnico Luizinho e Vireira Não confunda Os Luizinhos Não confunda Os Luizinhos O Luizinho Tudo O Vieira Estava estreando no Amazonas O Luizinho Lopes Que é o técnico do Brusque Está quase festejando o acesso O Luizinho e o Vieira Estreou com o Amazonas Diante do Volta Redonda E olha O Amazonas venceu a primeira Venceu por 2 a 0 Venceu com categoria Não deu chance Para o Operário Desde o início do jogo O Amazonas foi para cima Diego Torres Duas oportunidades E o Jackson Fizeram Logo no início do jogo Chances Para o Amazonas Fazer 1 a 0 Depois O Thiago Spice Deu um cruzamento E o Hugo Bolt Fez 1 a 0 Com 11 minutos Ou seja Já tinha tido 3 oportunidades Até marcar 1 a 0 O Amazonas O Hugo Bolt Quase fez o segundo Do Amazonas No primeiro tempo Ainda aos 17 E a primeira chance Do Volta Redonda Que o Edson Marding Defendeu Foi no chute do Paulinho Só aos 21 minutos Ainda no segundo tempo O Sassá quase marcou E o Ítalo Quase empatou Por Volta Redonda Mas se você for analisar O primeiro tempo O Amazonas Poderia vencer Por 2, 3 gols De diferença E terminou 1 a 0 No segundo tempo No comecinho O Douglas Esquilo Quase empatou Por Volta Redonda Quase empatou Aí o Renan Castro Teve oportunidade De marcar o segundo Para o Amazonas O jogo ficou mais truncado Mais lá e cá Até que o Sassá O artilheiro do campeonato Foi lá e marcou seu gol O Sassá É o artilheiro Com 15 gols Disparado na Série C Fez 2 a 0 Aos 30 E liquidou uma vitória Que foi importantíssima Para o Amazonas Porque o Amazonas Agora tem os mesmos Três pontos Do Botafogo Da Paraíba Mas nos critérios Ele é o terceiro Só que o Volta Redonda Tem quatro Então ele entrou Definitivamente na briga E segurou o Volta Redonda Isso foi importante Por isso que foi A estreia com vitória E o Volta Redonda Apesar da derrota É o segundo colocado Hoje está na zona De classificação Aí ontem No jogo Que foi disputado Era o Paissandu Jogando em casa Mangueirão lotadaço Lotadaço Quase 50 mil pessoas 49,777 Quase 2 milhões de renda Torcedor do Paissandu Impressionante Jogo equilibrado Jogo duro Jogo com Se você for pegar E antes de eu falar Desse jogo Deixa eu só colocar A fichinha Assim como eu também Esqueci do Somberado Deixa eu só fazer a fichinha E eu finalizo esse jogo O Amazonas ganhou Com Edson Marden Patrick Thiago Spice Jackson Depois Michael Renan Castro PH Ítalo Rafael Tavares Depois Gustavo Hermel Igor Volta Depois Jimenez Diego Torres Depois Dé Sassar Depois Luan Santos O Luan Santos Entrou no lugar do Sassar E foi expulso No finalzinho do jogo Do Amazonas O Volta Redonda perdeu O Volta Redonda do técnico Rogério Corrêa Perdeu com o Jean O Elton Silva Marcão Depois Hugo Mateus Santos Ricardo Senna Depois Marcos Gabriel Bruno Barra Paulinho Depois Robinho Júlio César Marquinhos Depois Luizinho Douglas Esquilo Depois O Samuel O Samuel Granada Pintar de Parabéns Pintar de Parabéns Primeiro tempo Criando Criando Pintar de Parabéns Pintar de Parabéns Peixinha do Pai Sandu Mas enfim De qualquer maneira Eu prometo pra vocês Que depois No próximo Ah achei Achei Vamos lá Pai Sandu Matheus Nogueira Edilson Wanderson Wellington Carvalho E Kevin Depois Eltinho João Vieira Jacim Maranhão Que entrou muito bem Muito bem Bola na trave Fez o gol Giovani Depois Arthur Robinho Depois Juninho Vinícius Leite Nicolas Careca Depois Ronaldo Mendes E Mário Sérgio Que no primeiro tempo Achei que ele ficou Muito isolado Olha lá No primeiro tempo Segundo tempo Ele jogou melhor O Belo O Botafogo da Paraíba Mota Ricardo Luz Wesley Matos Pedro Carrete Depois Carlos Alexandre Zé Mário Wesley Dias Netinho Depois Marco Antônio E Renatinho Luizinho Depois Natan Costa Matheus Anderson Depois Radisley E o Mario O Belo ficou Numa situação delicada Agora hein Bom Nesse grupo C Onde a gente tem Na matemática Paissandu com 7 Volta Redonda com 4 Os dois que subiriam Neste momento Amazonas 3 Botafogo 3 Também tem uma briga ali Aparentemente O Paissandu mais tranquilo Não tão tranquilo Quando o Brusque Tem 9 pontos Mas tem 7 Aparentemente tranquilo Mas vai inverter agora Domingo Não No sábado 16 horas O Belo O Belo Lá em João Pessoa Recebe o Paissandu O Belo precisa vencer Pra chegar a 6 pontos E continuar na briga Se o Paissandu Fizer 10 Eu diria que Praticamente sobe Matemática Talvez ainda não Mas é jogão É tudo ou nada Pro Botafogo E pro Paissandu Ficar numa situação Privilegiada Né Privilegiada E aí também Inverte no sábado Em Volta Redonda Volta Rodonda Em Amazonas Aí o Volta Redonda Tem 4 A Amazonas Tem 3 Se o Volta Redonda Vence Ele dá aquela respirada Fica numa situação melhor Porque nós vamos pra quarta Das 6 rodadas Né Vai abrir o turno São só 3 rodadas no turno Agora também Então O bicho vai pegar E claro No próximo final de semana Eu venho com todos os detalhes Da quarta rodada Da série C pra você Valendo 4 vagas Na série B E sempre com ficha técnica Só pra você É isso aí Forte abraço a todos Até lá